Fala aí pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui no E-Meg Estúdio pra falar algumas coisas sobre... sobre como você vai mandar o seu projeto pra um outro estúdio, no caso a minha Dawn é o Cubase 7 Então eu vou supor que você tenha um projeto lá e tal, e você vai mandar pra um outro estúdio Uma coisa muito importante é você mandar um bloco de notas dentro do projeto sobre algumas anotações O sample rate que você tá usando, no caso é 44, é padrão Mas tem uns caras que gravam em 48 ou em 96, aí ele pode acabar abrindo o seu projeto e a coisa ficar estranha lá Então é legal você sempre dizer qual sample rate você usou A taxa de bits, no caso 16, 24 ou 32, também influencia muito No modo que quando o cara vai abrir, vai mixar e tal As coisas acabam sendo fora do tempo, quando o sample rate tá estranho Ou tá no tempo e fica lento, estranho Todos esses problemas e os detalhes são muito importantes Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer uma cópia do projeto original pra mandar pra um estúdio Ok? Então a gente copia o folder e tal Meu, você vai acabar criando um conflito de projeto Acabar criando, fazendo com que o seu Cubase ou sua Dawn de Warner, Reaper Acaba entendendo que você tem dois projetos idênticos na mesma máquina O ideal é você guardar o original e quando você vai mandar pra um outro estúdio Chama-se mix, projeto mix Aí você pega e faz esse backup project E eu vou estar mostrando pra vocês como que nós vamos fazer isso, ok? Vamos lá Fala aí pessoal, tudo bem? E hoje eu vou ensinar pra vocês como que você vai mandar o seu projeto do seu estúdio pra um estúdio Primeira coisa que você tem que fazer É... Como que eu posso dizer? Você tem que saber o que tá acontecendo no seu projeto Vamos lá Aqui eu tenho duas trilhas de guitarras e uma bateria No caso, se eu fosse mandar pra um outro estúdio Primeira coisa é descobrir o sample rate do seu projeto Vamos lá Project Project setup Então vamos lá O sample rate é 44kHz 24 bits Então beleza Eu tô usando o Cubase 7, mas esse processo vale pra toda a linha do Cubase Desde o CS X3 até o 7 é o mesmo processo de backup projeto O ideal é você não formar duplicatas desse projeto no seu computador Pra não ocorrer algum tipo de problema, de reconhecimento, de projeto na down, ok? Então vamos lá Tô aqui com esse projeto E eu vou numa pasta que eu já criei chamada enviar Essa pasta aqui eu vou colocar aqui dentro do projeto Então vamos lá Vou chamar essa pasta aqui de Melodic Mix É o nome da música, no caso Então vamos lá No Cubase Você tem que fazer o seguinte Eu quero mandar todos esses arquivos e o executável desse projeto Pra um outro estúdio e outra pessoa mixar Ele vai copiar todos os áudios Mídia de VST Todos os seus arranjos E você ainda não vai perder Vai chegar tudo certinho lá onde você quer Então vamos lá Você tem que ir em File Backup Project Vamos achar a pasta A minha pasta original é a Melodic Mas eu quero mandar pra pasta que eu vou mandar pro estúdio Então eu vou colocar na pasta Enviar Melodic Mix Que foi a pasta que eu criei Dá um OK Galera, uma dica muito importante Nunca deixar o projeto com o mesmo nome original Por exemplo, essa chama Melodic Então eu vou chamar de Melodic Mix Que é pra mandar quem vai mixar Entendeu? Você dá um OK E ele vai começar a copiar as trilhas Beleza? Ele copiou as trilhas Eu vou fechar este projeto E a gente vai ver se o projeto Realmente está funcionando Vamos lá no projeto que eu criei Melodic Mix Tá vendo? Ele criou Acabou de criar o projeto Tem todos os áudios lá Incluindo sessões antigas Que é bom você limpar Vamos colocar Melodic Mix Melodic Mix Tá vendo pessoal? Ele abriu Já está tudo certinho Ok? As coisas aqui Então É só ir lá E zipar este projeto Para mandar para o estúdio Uma coisa que é bacana também É você identificar as suas tracks Como eu estou com o Base Set Eu coloquei um Track Picture aqui Que acaba auxiliando o profissional Tá vendo? A figura de uma bateria Para o cara saber que isso aqui é uma bateria Para o cara saber que isso aqui é uma guitarra A gente clica duas vezes aqui Nesse quadradinho branco E vamos colocar a figura de uma guitarra Ok? E por aí vai O Track Picture Ele veio para ajudar A gente às vezes acha que o visual Não importa muito Mas ele funciona mil por cento Para quando a gente não sabe Quais são essas trilhas Entendeu? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa videoaula Que é o Backup Project E qualquer dúvida Vocês podem entrar Na página do estúdio No Facebook Que é Facebook.com Barra M-H-S-T-D Pode mandar as dúvidas Também estou elaborando cursos Para ajudar vocês aí Ok? Então até mais E super abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.